Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. No vídeo de hoje teremos a receita do tiramisu, uma sobremesa famosa e extremamente deliciosa. E os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Para iniciar a nossa receita, coloque na panela da sua preferência uma caixinha ou uma lata de leite condensado e 5 gemas passadas pela peneira. Eu aconselho que vocês coloquem a gema na peneira e utilize a pontinha de uma faca para furá-las. Deixe-as escorrer até que todas tenham passado pela peneira completamente, mas não passe garfo, espátula nem colher para acelerar o processo. Se não, algum pedacinho da película poderá passar e dará cheiro de ovo à sua sobremesa. Após passar todas as gemas pela peneira, mexa bem com o auxílio de uma espátula para incorporar totalmente as gemas ao leite condensado. E aí, você que está assistindo a esse vídeo agora, já é um inscrito do nosso canal? Se não for, não perca mais tempo e já se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Quando as gemas estiverem sido totalmente absorvidas pelo leite condensado, adicione a mesma medida do leite condensado de leite integral. Isso quer dizer que você usará a caixinha ou a lata de leite condensado como medidor para dosar a quantidade de leite. Depois de adicionar o leite, volte a mexer bem para incorporar o leite aos demais ingredientes que já estavam na panela. Quando o leite tiver sido totalmente incorporado a estes ingredientes, leve a panela ao fogo e mexa constantemente. Aqui eu troquei a espátula por um fuê, pois eu acho que assim corre menos risco do nosso creme empelotar. Você já deixou o seu like? Não? Ah, então faz isso, é rapidinho. É só apertar um botãozinho. E o seu comentário? Me conte quais dos nossos vídeos você já assistiu, qual deles você mais gostou. Ou me conte o que você gostaria de ver por aqui. Será um prazer responder e atender ao pedido de vocês. Não esqueça também de seguir a nossa página lá no Instagram. Essas ações, além de não custar nada para vocês, vão ajudar muito no crescimento do nosso canal. E vocês ainda ficarão a par de receitas deliciosas. Você deverá seguir mexendo até esse creme começar a engrossar. Quando o creme começar a engrossar, deixe ele cozinhando por mais 2 minutos e apague o fogo. Galera, aqui eu voltei a utilizar a espátula para que eu possa mostrar exatamente com qual textura ficará o nosso creme. Gente, esse aqui é exatamente o ponto que o nosso creme deve ficar. Se você passar o dedo aqui na espátula, o creme não irá se juntar novamente. Em seguida, transfira o creme para o recipiente da sua preferência e deixe esfriar completamente. Ah, e aqui vai uma dica. O creme deverá esfriar em temperatura ambiente. Não coloque-o na geladeira. Quando o seu creme já estiver frio, acrescente a ele 1 colher de café solúvel, 150 gramas de cream cheese e 100 gramas de ricota. Misture esses ingredientes e você pode batê-los na batedeira ou no liquidificador. Eu estou optando por bater na batedeira, que eu acho que fica mais simples para vocês observarem a textura que ele adotará depois que todos os ingredientes estiverem totalmente misturados. E aqui vocês podem observar que a mistura é muito simples. A mistura dos ingredientes iniciais se tornou um creme liso e homogêneo. E quando o seu creme estiver assim, o seu tiramisu estará pronto para ser montado. E para essa montagem, escolha o refratário da sua preferência e coloque no fundo dele creme suficiente para cobrir o fundo totalmente. Espalhe bem conforme eu estou fazendo aqui. Em seguida, passe os biscoitos champanhe no café, desta forma, e acomode-o sobre o creme. Vocês podem acrescentar mais ou menos biscoitos do que eu coloquei aqui. Fica ao critério de vocês. Quando vocês terminarem de adicionar a primeira camada de biscoitos, venham com uma nova camada de creme e acomode sobre os biscoitos. Em seguida, volte a espalhar com o auxílio de uma colher. Caso necessário, pressione um pouco os biscoitos para que eles fiquem no fundo da travessa. Em seguida, sobre a segunda camada de creme que colocamos, vamos adicionar uma outra camada de biscoitos. E para isso, você deverá executar exatamente o mesmo processo da primeira camada que fizemos. Quando você terminar de acomodar todos os biscoitos, coloque a terceira e última camada de creme. Então, gente, só para que vocês tenham em mente, aqui eu optei por fazer apenas duas camadas de biscoitos. Mas caso você deseje, você pode fazer mais camadas. Tenha em mente apenas que você deverá finalizar com uma camada do creme, ok? Então, gente, só para que vocês tenham em mente. Quando você finalizar com a última camada de creme, leve para gelar por 4 horas. Após 4 horas de descanso na geladeira, o nosso tiramisú estará quase pronto. Para finalizá-lo, bata na batedeira em velocidade alta 200 ml de creme para chantilly. Você saberá que o seu chantilly chegou no ponto quando ele estiver assim. Quando o seu chantilly atingir este ponto, acomode ele sobre a sua sobremesa. Espalhe bem com o auxílio de uma colher até cobrir o creme totalmente. Feito isso, vamos finalizar o nosso tiramisú polvilhando sobre ele uma mistura de chocolate em pó 50% cacau e café em pó solúvel na mesma proporção. Para essa mistura, vamos colocar em um recipiente uma colher de chá de chocolate em pó 50% cacau e uma colher de chá de café em pó solúvel. A marca pode ser a da sua preferência. Após adicionar ambos os ingredientes, mexa bem para que eles se misturem por completo. Em seguida, vamos polvilhar com o auxílio de uma peneira essa mistura sobre o nosso chantilly. Assim, ó. Quando você terminar de cobrir o nosso chantilly com a mistura de cacau e café solúvel, leve a nossa sobremesa para gelar por uma hora. Em seguida, ela estará pronta para ser servida. Tenho certeza que você irá deixar impressionado todos os seus convidados. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu a esse vídeo até o final, muito obrigada. E não esqueça, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, aproveita e já se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam aqui. Nos ajude deixando o seu like e o seu comentário, pois desta forma o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e passa a indicar ele para mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece e siga nossa página lá no Instagram. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir muito para o crescimento do nosso canal. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!